Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente ela não tem nada Sai da área dos boy mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando minha cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrar, vem, 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 vem tu gata Vem, vem te trocar tu binado Inocente ela não tem nada Sai da área dos boy mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Eu tô observando Você vem jogando minha cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrado Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você vem jogando a cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem quebrar, vem, 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 vem tu gata Vem no vento, ela não tem nada Sai da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malandro Tô observando, você vem jogando a cintura E ela vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando Vem, 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 vem quebrando E, 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 J, T, H, G, 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 G Que é mais trabe?